Abertura Não demorar muito tempo para mostrar-vos Então este jogo Vamos aqui Já A introdução mas a gente vai passar à frente Estou com algum receio aqui das músicas Deixem-me só aqui ver se Vamos lá aqui a escolher então a dificuldade Intermediate Primeiro a fundo New Game Ubisoft Connect Bring me code Vamos lá New Game Malta eu confesso-vos que Não sou fã desta série Ubisoft criou um mundo gigante Digamos assim Para o primeiro The Crew Que até estava agradável o mundo Mas era muito vazio em termos de conteúdos E portanto fica um bocadinho decepcionado Já aqui há uns anos Ubisoft tem trabalhado obviamente Na sua série The Crew Juntamente com os seus jogos Open World Vamos ver Vários atributos Vamos ver aqui se Vamos lá Supercarros Todo o terreno Tem muita coisa para escolher Fórmula 1 também E motas Portanto Lembro-me que no jogo anterior Se não me engano Que eu não joguei Mas pelos trailers Até pedíamos ter Aviões E máquinas voadoras Valia tudo Nas corridas Vamos lá Cilografia de grupo The Praz Isto é para escolher A personagem Muito bem Eu não sei Está aqui muito variado Em termos de Representações étnicas E isso Ok Dá para ver aqui o personagem Pode ser esta Dá para Caracterizar o avatar Um editor Vocês sabem que eu Sou péssimo com editores Qualquer coisa Olha aquela t-shirt do Aveita Está fixe Calças de ganga Uma coisa que eu uso bastante E os ténis Que sejam fixe Inconfortáveis Podem ser estes Chapéu Não quero Dá para tirar não Tem que ter um chapéu Pode ser óculos E luvas Por que não Animações Fazer um dead Uh Bom O mito é ótimo Ok Ah fixe Que interessa é ver os carros Portanto Vamos lá Então Bem-vindo de novo A Motorfest Eu sou Malou A Motorfest E eu estou aqui Para te levar A velocidade Você é nosso especial Guest Athletes Festival Goers Car Lovers Todos 集ados aqui Em Majestic Hawaii Estas são os Festival Mas Nós temos A toda Isla Para você Nós criamos Um lugar Que você pode Cargar Qualquer Qualquer De Iconic A Super Customized É uma Motorfest Branded Lovingly Crafal Carculture Celebration Nós chamamos Estas Lovelies Playlists E eu não estou Apenas ler Da app de Motorfest Aqui Eu Tive Prontá-las Antes que você Chegou E Aqui Deixe Te mostrar Vamos lá Ver As tuas Perícias Esta Playlist É Unique Experiência Made in Japan Vamos começar Já a conduzir E lá Altamente Cenário Já todo Neon Noturno Ok O carro Parece-me ser Bem rígido Que este Supra Clássico Toyota Supra Dá para mudar É onde o Tarmac Recebe tradição Desde monta e pique Para as ruedas Esta Neon É Mesmo Um ambiente Néon Eu gosto Estes cenários Ok Mitro Como é que se derá Visto Dá para fazer Um rewind Ok Bom drift Apesar de ter batido Bom controle do carro Está mal Querer me dar perspetiva Acho o carro demasiado grande Isto tem Bom controle Parece-me Bastante pesado O carro Sai na frente Está na hora Dizer adeus A vocês Em segundo lugar Ali mesmo na reta Eu nem vi Que ia acabar Ok Ok Visto Mocê Néintra Ok Eu não sei Rádul Off-road Siga Também temos turma Há a câmera Epá, como é que eu ia descobrir que era o D-Pad para a direita Para mudar a câmera Ok, várias perspectivas Interior, exteriores Ok, vocês sabem que a minha favorita É esta Sem nada Onde eu a conduzo melhor Está na frente de moto Adeus Isto tem barreiras Eu disse, se achar assim que eu conduzia melhor Siga Então As motas, olha Sai da frente Bem, as motas não me doem pode-se Isso é batice Não dá para deitá-las abaixo Estava a ver Não ganhava O meu jeep de off-road Engraçado, a condição Está bem porra No momento de primeira impressão Ok Fórmula 1 É para os prós, dizem eles O carro É pá, a condição está muito boa O carro Garra-se bem à pista Está bastante arcade, obviamente Mas Ok Ok Boa intro Não tem turba este Faz uns drivts com o fórmula 1 Oh Era suposto de ir à boxe? Está bom, vou, 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 vai-te-me embora Olha, encostei à boxe sem querer Oh Jesus Foram todos? Ok Ele estava a mandar Ele faz um drift Mas compõe-se rápido Não Não se descontrola Ou seja, é um jogo arcade Não vamos andar a comer real Obviamente Há feito Isto é bastante esta pressão de fórmula 1 E os carros estão Num ponto Sim senhora Vamos ver como é que é a estrutura Do jogo Obviamente é uma das minhas curiosidades Super carros agora Old school Com os Bugattis da vida Vamos embora Aos vintage Ok Esse aqui me fez para carros Muito bom Espero que não haja problema Com a banda sonora Estou muito giro Sai da frente Sai da frente A vintage garage A taste of an age Where there was no nitro To boost you And no GPS To guide you Feels strangely comforting Está feito este cheirinho Ai Estava a olhar para trás Há feito E super carros Não há Criar os super carros Olha, olha Ponto de forma não Rally Será? Alright São uns Super carros Super carros Assim está bem Siga Sai da frente Se acha ver Gosto muito da condição Está Os controles Estão afinadinhos Respondem muito bem Respondem muito bem Excelentes boas Primeiras impressões Vamos ver os conteúdos Do jogo Que é o que conta mais Para mim Tem um estúdio Tem um estúdio Ok Tem um estúdio Ok Ai caras É que lembrado Não me passas Diga Mais uma disciplina Ou uma playlist Como lhe chama aqui Que é a playlist que ela fez Que a Malu fez Contra-me Olha Seja por você Isso É o que é tudo É Carros Bikes Rides E Boa Vibes Você vai Explorar o festival Certo E Não esqueçamos Estamos em Hawaii E não há Um lugar melhor Para expressar Você Mostra-se Mostra-se Sua Flare Customize Sua Rida É Um buffet de caracultura Continua Vamos 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 Ver A Estar Do Show E E A A Carra Vamos É Time Para Você Picar Sua Rida Vamos Embora Escolhiu o carro Foi só um Breve preview Ok Temos BMW Temos Hyundai Obviamente Que Vou Para Vamos Lá Para o Mustang Ou BMW Vamos Para o Mustang Ah Temos Carregar O fundo Vamos Embora Até pode Ser Amarelo E Tudo AI Assistants Engaged All Engines Go A Fight Ok Playlist Temos Então Made In Japan A Vice Scenic Tour American Muscle Vamos Vamos Começar De Inicio Made In Japan Content Envelable Featured Pack Deploy Então Já Começou Não Dizem Nada Ok Estamos Em Open World Não É Corrida Está A ver Que Estávamos Largados Assim Vamos ver Aqui O mapa Como Sempre Ok Mapa Gigante Ubisoft Pá Está-me A Jetear Um Boca Aquela Cena Dos Pop Ups Sério Eu Não Quero Levar Com Com Isto Certo Fez Ainda bem Tenho Acesso A Isso Tudo Bom Ele Está Me A Dizer Para Lá É Não Dá Para Fast Travel Eu Sou Tão Preguiçoso De Conduzir Remove Waypoint Fast Travel 2 Não Dá Obviamente O mapa Está Todo 3D Vê-se Um Montes De Carros Onde é Que giro O mapa Para Caso Estás Viro Ok Bora Tudo O que Fazemos Da XP Vê-se Queria te mostrar o certo jeito de reivindicar um design de carro existente. Motorfest foi o mais alto e entrou em contato com um verdadeiro maestro. O Vida de Liberty é muito mais do que apenas uma trademática simples. É na verdade três diferentes abordagens para uma filosofia de customização comum. A mindset de liberdade. O carro apelha para todo mundo no mundo e não há limita para a criatividade. É a performance e a customização sem compromisso. Eu não sei se aquele que passou por nós, tipo em modo Ghost, é um jogador. Gostava de perceber porque é que está a chover para caraças e ele vai com a capota aberta. Calma chefe. Deixa passar. Vamos ficar aqui para a corrida. É isto? De gênero. Filmagens memoriais. Especialistas japoneses em personalização de carros. Tivemos. 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 Vamos. Eu vou fazer o que é o que é o que é o que é o que é? Eu vou fazer com esse vídeo no motor. E aí eu vou fazer, você pode me ver com essa obra. Você pode ver os vídeos do jogo com o que é o que é? Eu vou fazer esse vídeo no seu time. Vamos ganhar este PMW? Tudo bem! Signature Edition Ok, é um tipo de atividades, Liberty Walk. Várias atividades, terá fósseis, fast travel to container, unlock it. Ok. Mas é só isto? Ou isto é só o start? Ok. Ele está-me a mandar aqui para este, que é o da mesma. Então siga. Obviamente que isto são jogadores, não é? Isto é daqueles jogos que temos... Estamos online com outros jogadores. Não pegue doidos. Lembra isto? Está aí a haver uma corrida. Está pouco pesado os carros agora. Tanta malta para aqui. Ok. Pronto. Letterboards. Então, siga para a playlist. Objetivo, ganhar corrida, ok? Faz parte. Vamos lá aqui participar desta corridazinha. Para terminarmos esta primeira amestragem do jogo. Apesar deste não ter sido o carro que eu escolhi, não é? Mas isto é uma... Uma corrida de BMWs. Ou menos o prémio. É um BMW personalizado por aquele senhor que nos fez essa apresentação. Também estás a disparar. Ok. Ok. Apesar deste não. Apesar do meu estilo. Tem muitas coisas a dizer. Mas vamos começar com isso. Em japan, cada cústal-lova conhece o nome Rataru Kato. Trabalhando seu próprio estilo para os supercores. É isso que eu acho. Ok Para já, fácil Confortável A jogabilidade também está A mente ainda toma a ambientar Aos controles Responde bem E obviamente estou a jogar na terceira pessoa Que é A visão que eu menos estou confortável Mas para vos mostrar o carro Acho que quando gravo vídeos Gosto de vos mostrar o carro 50% Então Mudaram-me o carro Era amarelo, ficou laranja Não sei o que aconteceu Mas mudaram-me Está diferente o carro Para ele comparar 70% Aqui a gastar Resultado para me afastar um bocadinho mais 30% Ah, estamos 3 segundos Vamos ir até lá frente Ai 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 Não pode Remobinar Fazer batota Experimentar Ok Ser o trupe passado quase na meta Quer dizer Está ali atrás ele A não apanhas Está feito Ok Minha race Está feito Rewion next Portanto ganhei Experiência Ganham-se uns créditos E mais umas peças de personalização E pronto Volta com este espólio Digamos assim De ter ganho a corrida Ficamos por aqui Neste primeiro contacto A apresentação deste Novo The Crew Motorfest Digam nos comentários O que é que vocês acharam Vou continuar obviamente a jogar Para ajudar-vos uma opinião Mais em concreto Mais à frente Digam nos comentários O que é que acharam do jogo Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.